Vem velho, vem velho, vem velho, galera, vai ficar aqui ó Galera, é o seguinte mano, eu tô com as pipas daqui que vão estar participando aqui ó Do campeonato, tá? Nós vamos escolher as pipas mais bonitas, velho, tá? Você é o Jury, Fábio e eu Galera, eu vou passar aqui ó Esse aqui vai passar depois, né, que é o taqueado Galera, eu vou passar aqui ó É o Cruz Pede aí ó, olha lá Aí é tecnológico Aí galera ó Fipa da Ju, aí é o Mario Bros Aí é o do Lucão aí ó Marmelada, viu? Show hein, Fredê Aí ó, esse aqui galera Vou ganhar Esse aqui que equipe quer, FD? Fusão? Esse aqui é da Fusão Fusão? Bonito E aí, Fredê, aí galera Manda a busca? Manda a busca Vocês compraram de Nubelote? Não, não Não, é você não? Não, é o Fredê, eu tô indo pra cá É um presentão, cara Aí, Fredê, deixa eu ver É louco, hein, é Tupac, FD? Aí você coube Não brinca, é ele? Aí galera Não pode, isso aqui é bom isso aqui, mano Isso aqui é racismo, não pode Não pode? Aí galera, e Mirim aí sendo representado Aí véi Aí véi, tô de olho em você, hein véi Dá uma olhadinha direita nos pibos, hein mano Aí Mirim aí ó Mário Bros aí, Fredê Parabéns, Mirim, parabéns Limpa a céu aí, Fredê Representando aí ó Barraco É gavião ou é águia? É águia É águia? Não, mas sabe eu quero ver um sabiá Um sabiá Olha, Jacob Azul da cor do mar Esse é do macoto, Fredê? Não, azul da cor do mar Azul da cor do mar Galera ó, esses pibos daqui, galera, a gente tava mostrando aqui Só que infelizmente eles não vão poder participar, tá? Porque a pessoa que fez não tá aqui, tá bom? Felizmente, Fredê Caiu no dope esses pibos Mas nós vamos mostrando aqui, galera, ó Bonitinho, bonitinho E aí véi? Azul da cor do mar Do macoto? E aí, caiu pizza ou não? Carlos, manda a busca aqui, ó Bagatele, ó Bagatele, bagatele Chega aí, véi, vamos escolher, chega aí, véi Chega aí, Fábio Calma aí, galera, calma aí Aí, o pique não caiu ainda, hein, Mirim? Deu macoto E aí, Fredê, e aí, véi? Qual que você vai escolher, véi? Qual que você vai escolher, véi? Desses aí Você escolhe um, a gente põe pra final A gente vai escolher um cada um, galera A gente vai escolher um piba cada um e põe na final, entendeu? Certo Qual que é a sua escolha? Mano, mas seja sincero, não vai zoar Agora chega Da turma do Scooby, pronto Scooby? É Turma do Scooby ali Scooby lá, galera E você, pai? Eu vou escolher o Ice Club O do Rap? É Bonitinho Olha, eu vou te falar, galera Mano, eu posso falar pra você? Não, na boa, não, é Mas eu vou falar pra você Eu achei o pipa do Mario Bros aqui, do Eminem bonito, hein, mano Vamos, então? Então tá, esses três já estão na final Os três? Mário Scooby E... E a esposa Galera Quero agradecer a presença de todos vocês aí As pipas são maravilhosas, né mano? Parabéns, mano Parabéns Parabéns a toda a equipe aí, Lucão Tá? Nós temos três finalistas Três finalistas, galera O primeiro Pelo voto do velho aí Scooby-Doo aí, Fredy Pode chegar aqui, Fredy Por favor aí, um passo à frente aí O Fábio Não brinca, Fábio Para, velho Você nem gosta de rap, Fábio? É o que você tá falando Fredy, por favor, na final aqui E eu, mano, vou ganhar E Mirim, cara É Mirim É Mirim É Mirim É Mirim O Pig esclatou O Pig esclatou Uuuh É um Roman Delf. É um Roman Delf mudar É nosso.. É seu, Fredy É seu? É Liquid ainda não cai... Vai cair cara, vai cair, no cão, no cão Ju, cadê o troféu? Galera, esse é o troféu aí do Pipa mais bonito, é o Pipa mais bonito né? Pipa mais bonito aí do campeonato Agora, Fabião... Falta um! Que jovem! Pedras no caminho, pedras no caminho! O malvadão voou! O malvadão voou! Tá bom! Tá bom! Cadê o véio? Ô véio, ô véio, ô véio, ô véio, ô véio, você tá tirando, aí dá na cara tio! Aí dá na cara, véio! E agora? Chega aí, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros aqui Mano, entre os três véio Ô Ferney, ô Ferney! Ô Ferney, mostra aqui os três Pipa de longe, só pra mim! Aí, aí, aí! Aí galera, ó! Mano, quem que vocês acham aqui galera? Coloca aí nos comentários! Eu escolhi o Mario, o véio escolheu o Scooby E o Fábio escolheu o Tio Peck Ice Cool! E aí, Ferney? Ó, jogando a real mano, de boa véio! O... O Pipa do Scooby ali, é uma obra de arte né Ferney? Os outros são bonitos galera, mas... Até o do Mario... É... O do Mario é bonito, mas eu acredito que... É, o jogamento é muito difícil E aí galera, o que vocês acham mano? Ó, vou jogar com você Eu achei bonito do Mario Porque a minha época eu gostava muito do Mario, muito Sabe? Eu joguei muito Mario Aliás, se fosse pra escolher os dois desenhos Entre Mario e Scooby Eu escolheria o Mario, entendeu? Mas o... Mas o... Palhaço É o... E o do menino do Rap lá também é bonito Só que... É, mano... É difícil né Ferney, vamos escolher o certo Vamos lá galera Vamos escolher o certo Galera, quero agradecer aí ó O finalista, LimpaCell Equipe Fusão E Emirim Emirim Ferney, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns Aí entrega lá Ferney Parabéns Ferney, parabéns equipe Fusão Parabéns, o Pix no cantor Parabéns Ferney Parabéns Ferney, parabéns Parabéns Esse Pipa aqui é fantástico Valeu, LimpaCell Desculpa aí Ferney É nóis Parabéns Parabéns Ferney Parabéns Ferney Parabéns Ferney Parabéns Ferney Parabéns Ferney Parabéns Ferney Tem o Métrico agora? É Ferney O Pix não caiu Já está feliz aqui Vamos lá Ju Qual que é o finalista aí galera? Agora é os mandala Esse daí é a final? É a final E aí Ferney A gente pode ver Você sabe mano A gente pode fazer você ganhar Dinheiro Dinheiro O que vocês acham? Não, se liga É um Pipa Você está querendo comprar? É isso? É isso? Você está querendo comprar o Juiz agora? Não, eu tenho que parar do produto Tá, sim, tá Vamos lá galera Vamos lá Meu mandala geométrico Mano, é muito diferenciado É um Duretex bonito mano É um Duretex Olha o doce de Durex É da ilusões de falar É seu ou Gordão? É seu ou Gordão? É seu? E você acha que só porque você é meu amigo você vai ganhar? Não, é isso? É isso irmão? É isso que você quer? Você acha que porque você é meu amigo você vai ganhar? Não Você vê que esse Pipa aqui mais ou menos eu acho que vai ganhar? Não Tá, eu quero só ver hein Cadê Ferney? Cadê? Chega aí então Chega aí sete de janta Põe lá Ferney Vai lá Você mesmo pode fazer É pra comer mal vazão E aí esse PIX aí não cai hein Gordão Calma, calma É Se faz um PIX adiantado da erro e aí pra voltar Tem estorno? Galera esse daqui é os três Pipas finalistas galera Que são... é... é modalidade? Geométrica Geométrica Modalidade geométrica Ferney, dá uma rodadinha aí Tá desbotado, isso aqui não vale hein bicho Mostra aí os três aí ó Tá desbotado bicho Três, três Esse aqui quem tá representando, Limpa Céu? Limpa Céu Galera, Limpa Céu Dois Limpa Céu Dois Limpa Céu e um Família Malvadão Família Malvadão Junto com aí os Limpa Céu Olha aqui ó Produção dele Produção dele Chega aí Felipe, vamo lá E aí véi, chega aí Chega aí véi O que que cê acha véi? Que que cê acha véi? O que que cê achou? Eu ia ficar com o Green O Green O maior O Green Eu peguei três reis pro Cê Tá desbastando a força pro Cê Olha véi Eu vou jogar com você Se aquele pipa ali Aquele pipa fosse novo Aquele pipa fosse novo O verde, o da ilusão, se fosse um pipa novo Com a cor diferente A cor laranja, o verde diferente Eu acredito que aquele pipa ali ganhava Porque aquele mandalão é o que a gente costuma ver Mas é o que tá mais bonito Não é galera? É o que tá mais bonito é o mandala com a igreja aqui Vamos lá dar o prêmio Esse aqui é o troféu do geométrico Esse é o troféu do geométrico O peixe voltou só com pipa bonito E aí tá na mão de vocês agora E você que é caminho do limpar céu Por isso que vocês são os jurados hoje Olha galera A gente reuniu, parabéns Parabéns, parabéns São obras de arte Isso aí fortalece o mundo da pipa Galera Isso aqui ó São pipas que a pessoa fica Quanto tempo ficou, Fredê? Fazendo pipa? Isso daqui Foi oito horas fazendo Oito horas fazendo Mais um batom Que ele falou que jogou um gloss Jogou um blush Aí, Fredê? Ele falou Ele falou que tem que jogar gloss Fredê, é o seguinte Eu achei os três pipas maravilhosos Mas eu, velho, Fábio A gente decidiu que o pipa é a igreja Do limpar céu é o vencedor Vamos juntos Fomos justos Fomos justos Tá? O pique, infelizmente o gordão aí Não fez o pique certo Parabéns, Fredê, parabéns aí Eu acredito que assim A próxima vez A próxima vez eu vou fazer o que ele falou O mais importante de tudo É a amizade É a amizade, mano É a amizade que fez Obrigado, limpar céu Muito obrigado, mano Isso daqui pra um amigo que não tá aqui Com o Ale Essa pra você Aí, Ale, parabéns aí, mano Tem uma dedicatória Quer mandar um beijo pros meus amigos Pra minha esposa Érica, minha bebê Sofia Eu ia agradecer aqui pro bavadão Gordão Parabéns, né, Gordão? Parabéns, Limpar céu Em Mirim, mano Parabéns Macoto Parabéns, Fredê Parabéns Parabéns, em Mirim Ceará Aí, o velho já fica lá na cola do Ceará Pra ganhar um pipa Lá é fogo, hein, mano Ele fica na cola, hein Que ele fica ali, ó O FD vai dar o pipa pro... Ó, passando pra agradecer, ó Cássio, Fábio e o velho Vem aí e representou com nós, certo? Limpar céu Tá sempre junto com os caras aí também E vou presentear aí os amigos aí Que além do papel, além de tudo É amizade, né? E eu queria presentear o Fábio Aê, Fábio É o Tite Tá comprado faz tempo esse campeonato Nunca duvidei Nunca duvidei que foi comprado Esse aqui é pro velho Ah, mas tá comprado Caraca, ganhou um mandala, velho E aqui é pro caça Cê é louco, obrigado, FD Certo? Valeu, mano Obrigado, mano Que da hora, galera Olha aí, ó Representando a arte da pipa Limpar céu, mano Que coisa linda, velho Que coisa linda Obrigado, FD Obrigado, olha, Fábio Olha aí que presente Mostra aí, velho Mostra aí, velho Mostra aí, velho Ganhou o mandala que eu tenho, galera Olha, ganhou o mandalão Do limpar céu, hein, velho Valeu ter vindo, hein, velho Valeu ter votado nos caras, hein Valeu ter votado nos caras Valeu, valeu, Ju Valeu, valeu, mano Obrigado, FD Olha aí, galera Que da hora, hein, mano Que da hora Obrigado, FD Obrigado, mano Filma aí, cara Olha o transparentinho Olha aí, ó Numa cota, hein Valeu, Danilo Você é foco, hein, FD Pra mim, FD Aí, mano Olha aí, galera Obrigado, mano Você é o? Guiazinho Caramela Guiazinho Caramela Guiazinho Caramela É, no YouTube, FD Parabéns, viu Que seu YouTube cresça Cresça cada dia mais, viu Parabéns, viu Se você acha que você vai longe Do seu canal, tá bom Tá aí o canal dele, galera Aí, ó Pra vocês seguirem Guiazinho Caramela Valeu, FD Obrigado, mano Valeu, menino Toca a música, garota Ali pra céu, mano Qual que é o seu Instagram? Fala aí pra galera Guiazinho Caramela também É? Tá aí, ó E o Lucas Qual que é o seu, Luca? Luca Pipeiro Luca Pipeiro No Instagram? Sim A galera vai seguir você lá, tá bom Parabéns, Luca Valeu, menino Valeu, FD Aí, ó Do Fábio no velho Aí, ó Ganhando Aí, Fábio Olha aqui, ó Valeu, Ju Valeu, Lucão Representando a arte Valeu, malvadão O malvadão O malvadão O Valeu Valeu, Felipe Valeu, vamos respeitar Vamos respeitar o malvadão Olha, Gordão O malvadão O malvadão O malvadão O malvadão O malvadão O guardão tá lá junto Vai no cá, vai no cá Vai no malvadão O 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 malvadão Histórico, velho Valeu, galera Valeu, menino Ó, tricolor A tricolor O viver Amado A tua Caraca Valeu, galera Olha aí, ó Valeu, Felipe Valeu, Felipe, valeu, velho, 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 é muita resenha Não brinca, velho Vocês aí, a gente me acorda ação Vamos aí, vamos aí, caraca Ô Lucão, obrigado, Felipe Obrigado pela amizade, velho Eu que agradeço Pela pipa aí, você fortalecer na arte aí Eu que agradeço a vocês Sem passear, uma equipe tá de parabéns aí, uma das maiores equipes de São Paulo aí Fortalecendo a arte, deixando a pipa no céu Seró o passado, trazendo a tradição de muitos anos, mano E estando aqui em 2023 Trazendo essa alegria, reunindo esse povo todo Obrigado, Felipe Parabéns, Lucão Sua esposa aí, a Ju, mano Também ama a arte da pipa Seu filho, sua família O que você fez lá, entregando os ovos, as pipas pras crianças Deus tá vendo E a gente aqui na Terra, a gente só tem a agradecer vocês, menino Parabéns, viu, galera Tô levando aí, pegando de participação Aí depois nós vamos ver o que a gente vai fazer Obrigado, menino Valeu, Lucão Aí, galera, meu primeiro troféu na vida É, cara, hein Um monstro de participação Me passei representando a arte da pipa, galera No campeonato justo, mano Venceu o melhor Aliás, todo mundo aqui tá de parabéns pelas pipas Pelo campeonato Por tudo Será o passado Bambu, Bambu 2023, galera A pipa representando Chegando em altos níveis aqui de São Paulo Não é não, Fabião? Show de bola Show de bola, galera Fica aí com o troféu do Limpa-Céu E essas pipas maravilhosas Valeu, menino Valeu, velho Valeu, velho Não quis voltar no Makoto, velho Tá diferente Boa noite, peço Buscarei na madrugada Eu consolo